Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixa o Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu vou confessar que assim, eu me superei na breguice hoje, porque eu simplesmente não tenho roupa da cor roxa, já que hoje estamos aqui pra um super desafio de 24 horas comendo comida roxa. E vocês sabem que quando eu faço esses desafios de comendo comida rosa, roxa, azul, amarela, eu sempre me visto da cor, tento usar o máximo de coisas da cor possível durante o dia, e no caso, eu escolhi a cor roxa hoje, só que assim, pega a combinação da gata, peraí, deixa eu ir na sombra. Eu tô uma zebra, meio onça, meio roxa, meio uva, meio estranho. Mas não importa se eu tô brega, se eu não tô brega e etc e tal, porque o que importa mesmo é completar o desafio por completinho. Tomar café da manhã, almoço, janta, lanchinho da tarde, tudo roxo. Gente, eu consigo pensar em duas coisas roxas só, uma delas é açaí, meu Deus. Bom, bora pro mercado, né, que obviamente eu não tenho nada roxo na minha casa pra café da manhã, então eu já vou pro mercado e depois a gente começa o nosso dia. Já tô aqui no mercado, por enquanto, gente, eu só encontrei salada, tá? Salada e uva, tudo muito, 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 muito saudável, vamos ver como será esse dia. Tô aqui nos legumes e etc, e eu vi a berinjela, que na realidade, a berinjela é meio preta, meio roxa, mas independente disso, dentro ela é clara, então não tem como. Então é o seguinte, acabei de chegar em casa, agora sim, munida de várias coisas roxas. Neste momento são 10h15, então eu já vou tomar meu café tarde, que eu costumo tomar mais cedo. Mas, olha que gostosinho que eu comprei pra tomar café. Primeiro, esse iogurte, que é blueberry e baunilha. Então o que que eu pensei? Eu pensei, ele só é roxo, ele é branco, ele é roxinho na realidade, mas ele é muito roxo embaixo. Então o que eu pensei, eu vou... Ui, quase deu bem. Eu vou misturar ele bem. Ah, ha, 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 ha. Misturando ele bem. Detalhe que eu estou aqui no meu sofazinho com uma almofada roxa, comendo no roxo. Ó, que aí assim, ele tem bastante roxinho. E aí eu vou misturar ele bem, pra ele ficar um roxinho claro. Porque na realidade, o roxo, ele tem várias tonalidades. Então o roxinho clarinho vai estar... Uhul. Ó, roxinho claro. Hum, hum, hum. Nossa, tem uns pedaços de blueberry. Gostei. E além do meu iogurte, eu comprei esse pote de uva. Tá escrito uva roxa sem semente. É meio escura, né? Mas é roxa. Ela é um roxinho mais escuro. Não sei enxergar? É roxa. E eu amo que é sem semente, é dessas disso só. Hum. Amo uva sem semente. Meu Deus. Hum, pra ver ela sendo roxa? Ela é roxa, gente. Eu juro. Voltei. Neste momento, uma hora e oito minutos. E eu vim almoçar. Caso, é um almoço diferenciado. Eu procurei batata doce roxa pra fazer um purê, mas eu não achei. Eu só achei esse negocinho aqui, ó. Que na realidade, ele é uma batata doce roxa, mas é chips. E eu queria fazer um purêzinho. Mas não achei, então vai esse mesmo. Inclusive, é lindo esse chips. Ó, ele é muito bonito. Eu acho lindo e acho muito gostoso também. Então, vai ser meu almoçinho. Hum. A SMR novamente. E pra não comer somente o chip de batata doce, eu também comprei açaí. Mas vem com essa granolinha em cima que eu amo. Porém, né? Estamos em comida roxa e não pode comer a granolinha. Então vai ser só o açaí mesmo. Vou tirar aqui a granola. Granolinha vai até mais. Eu adoro com granola e leite condensado. Mas tudo bem. Até porque eu amo açaí. Então, ó. Almoçinho roxissíssimo. Muito roxinho. E até uma colher... Nossa Senhora. Gente, eu amo açaí. Amo demais. Hum. 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 Além disso, eu também comprei um suquinho. Aí eu já vou fazer direto uma jarra. Aí eu vou tomando ao longo do dia. Não é mesmo? Então, ó. Suco de uva. Nossa, isso tem cheiro de infância. Meu Deus do céu. Roxinho roxinho. Meu Deus, que cheiro de infância. Super roxo. Às vezes parece até preto, né? Mas é muito roxo mesmo. Hum. Que delícia. Tadam. Gente, olha essa luz. Eu amo final de tarde. Eu sempre venho aqui no final de tarde. Neste momento, são 16 horas e 55 minutos. E eu vou confessar pra vocês que eu acho que eu dei uma exageradinha. Eu comprei sticker. Comprei esse pirulito, que é aquele que estrala na boca. Comprei Phine. E comprei Babalu. Então, né? Não vou passar a vontade, nem fome, nem nada nesse vídeo roxo. Então eu já vou começar a procurar... Caiu. Eu vou começar procurando um roxo aqui. Gente, olha isso. Tem verde pra cá. No meu verde não tinha nada. Olha aqui o roxinho. Olha aqui o roxinho. O roxinho bem bonitinho. Que delícia. Nossa, tem bastante azul. Bastante azul, bastante verde, bastante roxo. Como vocês podem ver, eu realmente não tenho sorte nessas coisas sortidas. É sempre a cor que eu tô fazendo vídeo que não tem. Ó, tinha uma, gente. Uma? Ah, não. Tem duas. Duas. De todas essas balas, duas são roxas. Tudo bem. E agora vamos para o pirulito. O que é isso? Pode ir na boca. Gente, isso é muito minha infância. Eu tô tendo um remember hoje de infância que, meu Deus. Hum, fazer ASMR de novo. Meu Deus, eu amo esse pirulito. Vou abrir também a minha afine, porque no caso vai ser o que vai me matar a fome, né? Porque pirulito não mata a fome. E sticker, a balinha só tinha duas. Hum, é um lindo. Hum. Vamos lá, vamos nós para a nossa janta, gente. Neste momento já são nove horas da noite. Ai, ai, ai. Foi lembrando os dias que eu fazia dieta. Minha janta era só salada. O que que temos de janta? Alface, roxa, repolho e beterraba. São várias tonalidades de roxo, mas é tudo roxo. E para acompanhar, eu peguei um suquinho de uva. Porque, né? Vai ser incrível essa janta. Será que eu gosto de salada, mas eu gosto de alface mesmo, assim. Mas é sobre. Eu vou ficar aqui na alface roxa mesmo. Roxa, hein? Meu Deus. Essa é roxa. Hum, forte. Merda. Nossa senhora, eu nunca tinha comido pura. Vocês conseguem enxergar isso? Eu arrepiei inteira por causa da alface roxa. Azeidíssima. Pior que rúcula. Hum. Hum. Eterraba eu amo. Enfim, que terminada a minha saladinha, eu tenho uma sobremesa. Tchurururu. Um picolé de uva. Bem roxinho e bem gostosinho. Hum. Hum. No caso, tudo mesmo sabor, né? Tipo congelar esse suco. Mas tá ótimo. Se não fosse a uva, o que seria do vídeo de comida roxa se não fosse a uva? Porque, meu Deus, tudo que é roxa é de uva, né? Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag roxo. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau. Tchau.